Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC Bom galera, vamo que vamo que hoje a gente vai fazer um upgrade na nossa armadura e talvez pegar um dinossauro, tá ligado? Vamo lá galera, bora jogar porque hoje tem muita coisa pra gente fazer Bom, vamo aqui fazer o seguinte ó, tá a nossa esmeraldas, certo? A gente vai fazer a armadura completa de esmeralda, belezinha, vamo fazer aqui completo, set completo de esmeralda Não pode ser, o capacete e também o sapato, tá aqui o set completo de esmeralda pra nossa batalha Porque a gente não achou o rubi e mesmo assim o rubi não é tão, tão diferenciado assim Esse aqui é o set completo da nossa armadura, ok? A gente vai fazer também uma espada mano, de esmeralda, certo? Esse cara tá pra colocar aqui? Não dá né? A espada não fica na armadura né? Certo? Tá aqui pronto, a gente tem mais duas, sobrou, beleza? Talvez a gente faça um machado, mas é isso Agora o que acontece, a gente vai usar uma máquina que é essa daqui ó A gente vai usar essa máquina aqui ó, Reforging Station Ela é uma máquina bem simples de fazer, só que precisa de ferro, muito ferro E o que ela faz galera? Ela faz upgrades na nossa armadura e na nossa espada, tá ligado? Só que pra isso a gente precisa gastar mais do material bruto E eu não sei quanto que é que gasta, mas eu acho que dois packs dá pra fazer a armadura completa Um pack eu acho que já dá, mas a gente vai pegar dois de qualquer jeito, tá ligado? Porque vai que um não dá né? Então o que a gente vai fazer? Eu achei um village que troca dois osso por uma esmeralda E a gente vai minerar esses ossos e trocar com esse village Só que ele fica a 5 mil blocos daqui mano Então mano, vamos que vamos que o lugar é longe pra cacete cara Deixa eu mostrar pra vocês ali ó, vocês tão vendo ali que tá 5% dig speed e 5% attack speed E ela tá no quality clãs, certo? A nossa armadura também tem esse quality, ó lá, tá vendo? Tá no quality heavy E é isso aí que a gente vai tentar tirar da armadura E é isso que a gente vai fazer agora, farmando muita, muita esmeralda Vou pegar nosso pangaré e vamos pra lá porque eu sei... É o seguinte, eu tenho comida, tô indo com meu cachorrinho Dogs heaven, certo? Temos comida, temos tudo Belezinha, eu acho que já tá tudo aqui na mão já Tô comendo essas comidas aqui pra gastar pra depois a gente comer a nossa... É aqui ó, nessa direção aqui Seguindo todo reto, como diriam nossos amigos mineiros Então bora lá galera Beleza galera, chegamos aqui E a gente vai deixar nosso villager Olha, esse cara aqui mano Ah, esse cara aqui troca 4 Ah, vamos fazer as trocas com ele logo velho Vamos fazer as trocas com ele logo galera Porque o outro cara que troca 2 é mais vantajoso Mas ele é muito, muito longe mano Então vamos trocar com esse cara aqui já, vamos ver quantos que a gente consegue É bem melhor do que 16 Com 16 a gente conseguiu tudo né mano Beleza, já travou já Ah, aqui ó, tire drop E a gente consegue fazer Ah, a gente consegue fazer o bronze Vamos tentar empurrar esse cara ali pra casinha dele Travar ele ali galera, pra ele não correr risco de morrer Pronto Agora ele fica aqui na casinha dele aqui A gente consegue fazer as trocas Vai demorar um pouquinho? Vai Mas já já ele desbloqueia de novo Uma hora depois E aqui estamos galera Trocando aqui com o nosso queridão Ah, destrava aí meu Destrava aí, destravou, destravou Aparece aquelas luzinhas verdes que ele destravou Três packs cara Agora eu acho que já tá bom hein Agora, agora travou mesmo Agora a gente comprou tudo galera Tudo, não tem mais nada nesse villager E eu vou levar esse aqui embora ainda Porque tem um villager no caminho A gente pode trocar o restante com ele Vamo bora galera, olha isso Vamo bora galera, vamo bora Com o nosso purgento aqui ó Bom galera, agora que a gente já descarregou Vamo fazer o seguinte cara Vamo pegar aqui as nossas berries Certo, de ferro Só que aqui a gente vai fazer diferente A gente vai colocar todas as nossas 24 berries de ferro Deixar bem escurão esse daqui Deu certinho, sobrou 6 ainda Eu vou fazer mais outro corredor aqui do lado Muito ferro, a gente precisa de muito ferro Cobble, porque senão a gente vai ficar tomando dano Que nem um maluco aqui mano E aí a gente consegue vir Pegar elas Sem encostar Agora é só esperar o ferro sair ali Pegar, produzir Que vocês sabem como bater aqui ó Fica batendo ali naquele negócio Vamo fazer com esse de pedra mesmo Não tem problema Só vai demorar mais Mas quem tá com pressa não é mesmo? Bom galera, finalmente martelamos todas as partes da nossa querida Rayforging Station Tá tudo aqui ó, nossas barrinhas de ferro Vamo fazer o cubo, né? O cubo não, o bloco de ferro Deixa eu ver, são 3 Pra nós fazer a envio Que a gente costuma achar por aí né Mas aqui não teve jeito cara A gente vai ter que fazer Então bora lá Vamo ver se vai dar certo esse treco aqui hein mano Cadê a receita? Tem que decorar porque essa mesa aqui não aceita shift click mano Catapimba Ha! Reforge Station Vamo deixá-la aqui Bonitona Não sei se dá pra tirar ela do lugar Não sei o que dá pra fazer Nunca usei esse treco Mas tá aqui GG Agora vem a grande dúvida galera O nosso adversário vai poder escolher de 1 a 9 Um dos slots da nossa hotbar E o que que eu pretendo fazer? Slot 1 e 2 As armas 3 e 4 As comidas E só Mas eu não vou colocar nessa ordem Eu tô falando que eu vou usar só 5 slots Tá ligado? Eu vou botar misturado aí Talvez ele peça um slot que tá vazio E aí o que acontece? Se ele escolher a minha espada Eu fico sem Então eu tenho que ter duas Se ele escolher a minha comida Eu também fico sem Talvez eu espalhe as comidas aqui Aí ele vai escolher a comida Vai escolher só uma É melhor do que colocar duas e duas Então vamos lá Vamos fazer testes Primeira coisa Catar esmeralda Catar a nossa espada de esmeralda Vamos colocar aqui nossa espadinha Ou aqui não Aqui espadinha Reinforced E a gente clica aqui E ela vai ganhar um bônus Tá ligado? Olha lá Tá com menos 15 de ataque damage Coloca aqui E ela vai pra vícios Ela ganha mais 15 de ataque damage E mais 5 de reach Reach distance Vou colocar aqui Clicar de novo 5 dig e 15 ataque speed Reach distance Não é um bom Vamos ver se a gente consegue Pegar legendário Sharp 10 de ataque damage 10 de ataque damage Cara Meu Deus Velho Eu vou fazer mais uma Cadê? Cadê as craft tables Mano? Eu vou fazer mais uma espada Velho Sina estrela Vamos ver o que a gente consegue Nessa daqui Mano Vou deixar essas gemas aqui Mas vamos na moralzinha Horrorosa Ficou horrorosa ela Queen 10 ataque damage 10 speed Nossa senhora Velho Volta essa daqui Então Essa daqui já tá Melhor de todas Velho Nossa Faz mais uma Faz mais uma Não Chega Que a gente tem que Fazer isso aqui Na armadura também Certo? Agora que eu lembrei Não vamos gastar não Duas espadas tá bom Certo? Agora a gente vai fazer A mesma coisa na armadura Certo galera? Aqui eu perguntei pro chat E a galera falou Que é masterful Então bora Crumbin Protection Arcane Masterful Maravilha Maravilha Que é a nossa Vestimenta de amanhã Olha que lindinha Olha que lindinha Masterful Agora vou fazer o seguinte E eu vou pegar um negocinho Que tem aqui Que eu peguei com Os villagers Mano A gente consegue É só relíquia É só relíquia Vamos ver se a gente acha Algum village por aí Arqueólogo Pra pegar isso daí Vambora Galera Vim atrás Do arqueólogo E achei ele Nessa vila aqui Que eu tinha achado Mais cedo E ó Troquei aqui com ele Galera Peguei sete relíquias E peguei uma mesa também Peguei uma espada Então vamos usar aqui mesmo Vamos ver o que que dá Vamos ver se a gente consegue Tomara que consiga Se não conseguir Mano Eu vou pegar mais aqui Com ele aqui Mano Seis Vamos ver Se pula Quatro cara Então eu vou pegar a espada E a armadura Mas vamos consertar aqui Vamos consertar aqui Saiu a danada Saiu a danadona Ele compra esse negócio de volta Ele podia comprar Nessa desgraça aqui Né mano Mas me dá esse bonequinho aí Que eu gostei desse bonequinho Que ele falou Prazer fazer um negócio com você Tá Eu vou Eu vou deixar essa Essa mochila aqui Essa mochila não Esse quadrado aqui Se alguém precisar Tá aí Se alguém quiser vir Ai destravou mais alguma coisa O que que destravou Você teve sorte Que eu sou o cara de Ixi mano Tem uma bruxa ali Vamos embora Cadê meu cavalo Bom galera Voltamos Deserto Com a nossa espada nova Certo Só que ela tem um agravante Galera Ela precisa do capacete Pra poder exercer O espectral dela Tá ligado Então acho que eu não vou levar ela não Cara Porque eu não vou querer usar o capacete Na verdade eu nem tenho O capacete tem que voltar lá Pra poder fazer Tá ligado Então O que que a gente vai fazer A gente vai com esmeralda mesmo Bom galera Eu já regravei essa parte Mas eu estou regravando ela de novo E a gente tá no inverno Que é bem ruim Porque é o seguinte cara Eu já fiz essa bolsinha aqui Uma bolsinha que faz com 6 couro Tá ligado Faz assim 6 couro Belezinha E a gente faz esse charcoalzinho aqui Que faz com o will de root E o charcoal Que aí dá um pouquinho de trabalho Que a gente tem que farmar Esse charcoal flakes Aqui ó Que é feio Ele sai Conforme você vai assando Alguma coisa na kill Ele vai soltando isso daqui Certo Eu vou mostrar pra vocês Basicamente como é que faz Mas eu acho que O principal agora Que a gente tem que fazer É a nossa Comida dos deuses galera Que seria esse Epic Squid Tá ligado Eu já formei aqui 4 Raw Squid É só matar ela E GG E eu vou mostrar pra vocês Como é que faz isso daqui A gente vem aqui ó Na nossa fornalha É só tacar ele aqui Não aqui Que é aqui que cozinha comida Taca o carvãozinho aqui E aí a gente vai acender Nosso isqueiro Das cavernas E catapimba E aí ele vai assar E vai fazer pra nós Esse aqui ó Esse calamari Calamari Ó lá Prontinho Tá na mão Vamos pegar 4 aqui Certo Tinha mais alguns aqui Que sobrou Mas enfim Deixa eu pegar Um martelinho aqui ó E agora simplesmente galera A gente vai colocar Um em cada ponta Vamos colocar A esmeralda no meio E completar com o ametista E a gente vai ter A comida Dos deuses Cara Olha isso aí galera Meu Deus do céu Velho Eu vou fazer outras aqui Pra levar pra batalha Mas eu vou mostrar pra vocês O que isso aqui dá Olha o que acontece Quando a gente come A gente fica invisível galera E olha o tanto de status Que a gente ganha Absorção Regeneração Resistência Haste Fire Inactivision Olha que maluquice Você acha que Nossa adversária vai ter chances Se ele não fizer um negócio desse Tá na roça galera É isso aí mano E a gente vai finalizar O vídeo transparente assim galera Bom Então é isso aí galera Agora é só partir lá Pra arena Certo Que já tá montada E boa sorte pra nós Lembrando que essa é só A primeira batalha Ainda tem várias outras E se a gente perder essa Nada tá perdido Certo Tem muitas outras Dá pra gente se recuperar Facinho Até porque esse modpack aqui Foi bem difícil pra gente né Mas os outros não vão ser tanto Certo Então é isso Espero que tenha gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Hehehe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto